E ui, apalparam-me o bumbum Neste baile das mulheres Não há respeito nenhum E ai, ai, ai Elas encostam-se a mim Neste baile das mulheres Todo homem canta assim Não há respeito nenhum Não há respeito nenhum Apalparam-me o bumbum Apalparam-me o bumbum Hoje é noite de balada E eu cá vou nesse bailão Onde a mulher é que manda E só ela põe a mão Nessa festa vale tudo A rainha e a mulher Só ter casado ao viúvo Todo canta com prazer E ui, ai, 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 ai E ui, apalparam-me o bumbum Neste baile das mulheres Não há respeito nenhum E ai, ai, ai Elas encostam-se a mim Neste baile das mulheres A intimidade das mulheres Todo homem canta assim Rattattattattattattá Tu, 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 tu Não há respeito nenhum Não há respeito nenhum Rattattattattattattá Tu, 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 tu Apalparam o bumbum Apalparam-me o bumbum 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 Curl power Curl power on the floor Curl power Every man and every What's our money? A nossa de balada E o cabo nesse bailão Onde a mulher é que manda E só ela põe a mão E vale tudo A rainha e a mulher Solta e casada Ou viúva Tudo canta por prazer Girl power on the floor Everybody say yeah Every man and every boy Move to the left Move to the right And a melhor And a terceiro dia Ui, apalparam-me o bumbum Neste baile das mulheres Não há respeito nenhum Ai, elas encostam-se a mim Neste baile das mulheres Todo homem canta assim Não há respeito nenhum Não há respeito nenhum Apalparam-me o bumbum Apalparam-me o bumbum Girl power on the floor Everybody say yeah Every man and every boy Move to the left Move to the right Then make a scream Oh.... Oh great Oh great Ugh oh great O que isc Oh, certo! Sim!